E por falar em saúde, pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará estão desenvolvendo um teste capaz de diagnosticar as chamadas arboviroses. São doenças como dengue, zika e a temida chikungunya, tudo de forma mais rápida e custando bem menos do que os que já estão disponíveis. O modelo é pioneiro e deve chegar ao mercado em até dois anos. É no Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Ceará. Onde os pesquisadores estão desenvolvendo o projeto que promete facilitar o diagnóstico da dengue, zika e chikungunya. Através desta planta, uma variedade de tabaco, os pesquisadores desenvolveram proteínas que são parecidas com o vírus. Essas proteínas estão sendo usadas para o diagnóstico das doenças. Tivemos a possibilidade de produção das proteínas dos três vírus, proteínas boas que nós conseguimos detectar. O sangue é de pacientes positivos para as três doenças e nós estamos avançando bastante com essas pesquisas. O Brasil já dispõe de um kit, mas a semelhança entre os vírus dificulta o diagnóstico. A zika, por exemplo, pode trazer sérios danos aos fetos e os profissionais de saúde necessitam de um resultado preciso para tratar a doença. Além disso, o procedimento é mais caro porque faz uso de reagentes importados. Aqui no Ceará, o projeto conta com o apoio de 30 pesquisadores, entre eles Mário. O colombiano está otimista com os resultados. É uma tecnologia para apropriar-se, para aprender e para levar ao resto de outros países que estão precisando também aprender e aplicar estas novas técnicas de biologia molecular, engenharia genética e produção de vacinas e kits de diagnóstico, que é muito importante. A expectativa dos pesquisadores é que nos próximos dois anos, o Ceará esteja produzindo um kit capaz de identificar os três vírus nos pacientes. A ideia é fabricar um produto nacional, de baixo custo e acessível à população. O kit que nós estamos focados é um kit de baixo custo, onde isso, posteriormente, possa ser transportado para regiões mais remotas e atender toda a população geral no Estado e também no país.